Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu vou dar uma olhada rápida aqui nos controles. Interact, Switch Equipment, tem alguma coisa a me dizer? Deixa eu só ver se tem alguma coisa no Z, sim. BOP. B, WalkTalk. M, Mute. Tem alguma coisa em Space? Sprint. Colocar, trocar o equipamento no Q. Eu vou dar uma olhada rapidinho na parte aqui do tutorial, que é de como abrir e fechar a porta, porque eu sei que é diferente do Fasmo. Tem um esquema de segurar a porta. Eu já fiz alguns testes aqui. Ah, e eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tem aqui o livro de exorcismo, que você tem aqui literalmente as frases que você precisa falar e se você quiser mudar, você vai naquele livrinho aberto e você muda. Mas o que tem de bacana que eu vi algumas pessoas fazendo no YouTube, nesse jogo, é substituir algumas palavras na hora que você fala, mesmo sem alterar as palavras aqui, porque a detecção de voz entende como iguais as palavras, então em vez de falar Lorda, dá para falar várias coisas no lugar. Eu vou me referir a um inimigo do super-homem, o General Zord. Que porra foi essa? Ah, é o barulho da porta. Deixa eu só fazer um teste com uma coisa aqui, rapidinho. Vocês lembram do desenho do He-Man? Bom, brincadeiras idiotas à parte, vocês estão preparados para me ver morrer? Porque eu certamente vou morrer de uma forma patética. Eu só quero dar uma última olhadinha em uma coisa. Foco a câmera. Ah, é aqui, é a instante que é a câmera. Ok, esse tal de mel detecta pentagramas, objetos amaldiçoados, potens, escrita, desenho, grade, origin e mais. Ok. Ok. E esse jogo, você tem uns objetos amaldiçoados que é diferente do Fasmo, porque aqui eles servem para dar dinheiro extra. É como se fossem as fotos do Fasmo. Tá. Tá, o glow stick aqui basicamente serve para marcar o caminho. Incenso. Ok. Tiger Eye capsule, serve para você atacar o fantasma e exorcizar o fantasma. Revival kit. Traz de volta um jogador inconsciente. Refreshing drink. Recupera a vida. Ok. O sal e aquela Tiger Eye você pode tanto jogar no fantasma ou no chão, no chão como se fosse uma armadilha, se o fantasma fizer ali exorcizado, se aquilo for um item de exorcismo dele, se não me engano. E também tem a opção de usar como munição na escopeta. E também tem a opção de usar como munição na escopeta. o fantasma. É. Você joga ela no notebook para o cara o fantasma desenhar, escrever ou o que que seja. E aqui a escrita fantasma também pode ser na parede. A escrita ou desenho pode ser na parede. Tá. A gente vai ter que procurar isso pelos mapas. Ah. Eu não vi. É. Aqui. A gente lá tem que viver aqui. Ahn. Vamos clicar. Start to train. Ahn. Ahn. Quem precisa de treinamento? A gente morre mesmo. Aprendendo a raça. Start to concat. Ahn. Às vezes que eu... Eu... Não vi esse jogo no YouTube. É uma... Foram versões antigas desse jogo. Eu nunca vi esse mapa. Eu não tenho a menor ideia do que me aguarda nesse mapa. Que foi isso mano? Que foi isso? Pera aí. Será que eu tava mudando aqui e eu caí? Não. Não faz aquele barulho. E... Aqui não tem um local seguro do fantasma. No começo das investigações... O... O nosso trailerzinho aqui... É... Ele é seguro porque você fecha a porta. Mas com... O fantasma vindo... Ele vem... Ele sai da casa o fantasma. E... Com o tempo... Ele arromba aquela porta... Entra na... 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 Aguardem... Pelas minhas atrapalhadas aí... Porque certamente... Eu vou me atrapalhar com os controles em algum momento... E vou fazer capa. Um pouquinho gente... Meu cabelo... Soltou aqui uma pasta... Batendo na minha cara... Tá me irritando. Vamos lá. Então... O que que nós temos aqui de equipamento gratuitamente? Porque eu não tenho... Nada. Na dica de nada. Eu não joguei o jogo ainda. Eu não joguei o jogo ainda. Eu só entrei pra... Olha... É... O jogo tá rodando. Legal. Isso aí. Eu não fiz nenhuma investigação ainda. Olha... Ah... Vamos tentar... O... O... O IMF... E... Vamos levar um crucifixo... Porque... Eu sei que... Ué... Cadê o IMF agora? Cadê o IMF? Cadê o IMF? Cadê o IMF? Pera aí... Pera aí... Com o que eu olhei... Com os controles... Amém. Vamos tentar o X. Eu não sei agora como que eu faço com o remédio, gente. Espera um pouquinho. Eu não consigo jogar ele porque ele sumiu, ele foi pro limbo. Eu não sei. 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 Amém. Eu vou sair e voltar, gente. Não, peraí. Como é que tem alguma forma de eu sair só da partida? Talvez se eu clicar aqui... Porque eu não sei o que eu costumei não. E tem... Eleca no Redfield. E-N-X. Eu não tenho mais aquela missão, é isso? Tem que pegar de novo. É, de novo aquele bóbulo estranho. Tem que pegar de novo. Tem que pegar de novo. Ok. Dessa vez a gente vai sair daqui com a porta aberta. A porta aberta. E a porta aberta. E a porta aberta. E a porta aberta. Ok. É... Segurar o botão. Diferente do plasmo. E... A gente pega o IMF. A gente pega o IMF. Dessa forma. Quando... Você anda em um ruso remelo. Eu não sei se esses são os melhores itens. Jogos? A gente pega o IMF. Eu sou o IMF. E... Eu sou o IMF. Eu sou o IMF. Eu venho em paz. Eu ouvi um barulho, mas eu não sei do que era aquele barulho. Mais uma vez, primeira vez que eu estou jogando isso. Então, provavelmente eu vou morrer. Eu venho em paz. Eu acho que é essa sala aqui. Com essas moscas aí. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Primeira vez que estou jogando isso. Eu não sei se eu estou certo. 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 Eu não sei. Eu não sei se eu estou certo. Opa, just in lope, eu acho que esse é o que detecta Acho que eu coloquei o crucifixo na minha cintura Mas eu não sei como tirar ele de lá agora Mas eu não sei como tirar ele de lá Eu venho em paz Por favor Ah, eu acho que tem que estar na mão o livro Por aí, eu tenho que ter que mudar essas coisas Ah, eu acho que tem que estar na minha cintura Eu não entendo nada do que está acontecendo, gente O que torna a coisa mais interessante Do ponto de vista de suspense Será que isso era para ser cigarra? Eu tenho a impressão Eu coloquei dois itens na minha cintura Só que eu não sei como usar os itens Eu acho que o livro de escrita está na minha cintura É a mesma coisa que o crucifixo Só que eu ainda não sei Como fazer as coisas, então me desculpem Provavelmente vai ser uma cintura Provavelmente vai ser uma atrapalhada atrás da oca Até que eu morra Eu não estou entregando o jogo Mas eu duvido que eu consiga fazer essa investigação Porque ainda tem muita coisa que eu não estou entendendo Ai, cacete Não gostei da coisa ficar vermelha E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se isso era o que eu deveria fazer Eu sei que a estátua só funciona se ela estiver no chão Agora eu não sei se ela tem que ser colocada no chão De alguma outra forma Ou se o bloco É o que pega Eu come em paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela sala com as moscas tem que ser alguma coisa Aquilo, né Pelo menos é o que me diz Os livros e filmes de assombração que eu vi até hoje E aí Eu come em paz Eu vi ele passando Eu vi o fantasma passando Eu come em paz Eu come em paz Eu come em paz Eu come em paz A coisa está ficando mais agressiva Eu não sei quanto tempo mais eu vou ter O fantasma O fantasma vim e me executar Deixa eu dar uma olhada Se tem qualquer coisa que Eu saiba Deixa eu ver Esqueci como é que vê o Esse barulho que eu não sei se é Era para ser uma cigarra ou é alguma coisa Esqueci como é que eu não sei se é Esqueci como é que eu tenho Esqueci como é que eu tenho Não temos nenhuma dessas Nenhum MF Talvez seja a rádio Infestation Infestation of flies Pelo menos me parece que sejam moscas Isso Em paz Talvez não seja aquela sal do Fantasão, pode ser isso? Isso aqui é alguma coisa? Eu venho em paz Eu venho em paz Eu venho em paz Eu venho em paz Eu não quero morrer ainda Isso não fui eu Mas eu acho que não fui eu Obrigado por acender a luz Vamos tentar ver se a gente consegue alguma leitura de alguma outra coisa Porque eu acho que essa não é a sala do Fantasma É só a sala de calor Do Fantasma Não estou conseguindo pegar a coisa E a gente vai mudar um pouco Abaixar de novo Vamos lá E mete tudo de novo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ganhei 20 XP e 1 de dinheiro das moscas. Vamos dar uma olhada. Levou 22 minutos, eu acho que é isso. Eu ganhei 2 de dinheiro no total, estou com 202 no banco. Estou com 30 de experiência de 200. Os outros jogos que eu comprei foram Project Zomboid, 7 Days to Die. Eu sei que o 7 Days to Die nunca vai ser feito, vai ser encerrado o desenvolvimento dele. Ele está no inferno do desenvolvimento há mais de 10 anos aí. Mas ele estava, ainda está, eu acho, com uma promoção de 76% de desconto. Eu paguei 10 reais no jogo, 10, 11 reais. Como tem alguns amigos meus que têm ele, eu falei, eu vou comprar, na pior das hipóteses, serve para eu brincar com alguns amigos, de vez em quando. Então, talvez eu faça, mas eu não aconselho ninguém a comprar jogos que você vê que não vai para frente. Mesmo esses jogos de caça-fantasma tirando o Fasmo, é meio duvidoso se eles vão para frente ou não. Esse aqui, o gráfico dele em relação ao Fasmo, você vê que ele está bem atrasado. Eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui para ver se eu aprendo um pouco mais aqui do jogo. Vamos ver o tutorial deles aqui, porque não deu nada certo aquela missão. Vamos lá, Start Training. Start Training. Nós vamos, você vai receber um guia de como cumprir suas funções como um exorcista para a nossa companhia. Ok. Tem direito a férias, tem pagamento por insalubridade, essas coisas todas assim. Eu imagino que a contribuição com o INSS não é a maior das preocupações, porque a duração dos funcionários não parece ser das melhores. Ok. Descione o next para continuar. Vai ser exigido que você use vários itens de equipamento. E o mais importante, a mais importante das ferramentas é o tablet. Aperte o tablet pressionando o botão indicado abaixo, Ask. Ok. Esse é o tablet, ele é o seu companheiro das tarefas em dever e fora do dever. Ele vai dar a você todas as informações que você precisa para trabalhar na GEX, Ghost Exorcism Inc. Ok. A enciclopédia contém toda a informação relacionada ao seu progresso, futuros contratos, entidades, equipamento. Também é onde você pode escavar novas localizações. Next. Options app. All options are located here. Ok. Profile app. Ok. Ok. Ah, eu posso mudar um avatar nessas coisas. Legal. Please move forward, backward, left, and right. Forward, left, backward, left, right. Ok. Agora que você pode se mover pelo ambiente, aperte Run. dette e 하나. E aí. Eu não tenho tudo. Acaca. Isso é? Obrigado. Minha coisa adept melhorül500. Minha coisa adept. Minha coisa adept melhors uma vezérimosa extensa. Minha coisa adept melhor. Minha coisa adept melhor. Adept melhor. Minha coisa adept melhors de vez." É acert melhorância. Eu estou entendendo o que um certo youtuber falava sobre as portas nesse vídeo que são meio ronchi, meio inconsistentes, meio scrinas na hora de abrir e fechar. Inicialmente eu estava tendo uma impressão melhor das portas, mas eu estou vendo agora a reclamação dele. Ok, onde é que eu estou? Ok. Siga a linha, basicamente, até encontrar um objeto de interesse ou uma marcação. Ok. Talvez tenha sido baseado nisso o treinamento do Fasmo. Você conviu primeiro. Eu sei que no Fasmo o treinamento é recente. Talvez eles tenham pego a ideia daqui. Bem-vindo ao programa DAI, DAI em inglês é morra, mas aqui é um acrônimo para defender e investigar e exorcismo. Treinamento de defesa, investigação e exorcismo. Aham. Treinamento para morrer. Muito bom. Você vai receber tarefas para completar nas três sessões e um exame final. E aí, se você completa o exame final, você dá e você morre, né? Tá. Tudo bem. É piadinha minha, só que uma parte. Cada sessão contém diversos testes. Boa sorte. O que que a visão ficou esbranquiçada de repente? Defend yourself. As entidades sempre vão me ver como uma ameaça e vão frequentemente atacá-la, ok? Dorberias. Ah, isso aqui eu já sei. Mas não está funcionando. Passive Defense. As entidades para se ter envolvido com o tempo e não mais são paradas no seu caminho pelas ferramentas de defesa passiva. Mas a velocidade delas diminui. Elas não são mais paradas pelas ferramentas, mas a velocidade delas diminui. O crucifixo, uma vez que seja seguro ou colocado no chão, vai tornar a entidade atacante muito lenta. Se a entidade tiver uma fraqueza a crucifixos... Se a entidade tiver uma fraqueza a crucifixos... Se a entidade tiver uma fraqueza a crucifixos... O crucifixo que for colocado próximo a uma entidade vai se tornando... Negro e um cinza escuro. Ele vai perdendo a força e se tornando Black Grey, que é um cinza preto. E aí ele não vai oferecer mais nenhuma proteção. Por favor, use a enciclopédia para mais informação. Ou seja? Apeio Greeley familiar, que é um alcanado. Quando se olha aqui com mais değişível. É fácil ver isso que ficou sonido, sei lá. Então, é uma coisa assim... Ah, é só Drop. Ok. E ela é basicamente a mesma coisa também, só que ela tem que estar no chão. Vamos dar uma olhada. Smoking Crucifix Mary. Ok. Ah, se eles começarem a soltar a fumaça, como nas fotos aí, você pode tirar foto. Elas são difíceis de tirar, essas fotos, mas elas são lucrativas. Vamos lá, ok. Uma ferramenta muito cara, mas efetiva. Elas temporariamente expulsam as entidades, quando você dá o flash nelas, mas também revela objetos invisíveis. Eu não sabia dessa de expulsar as entidades, eu não lembrava. Tenha cuidado, porque você só tem três cargas por instante câmera. As fotos tiradas com esse dispositivo vão para as fotos do time. Ok, 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 ok. Vamos lá. Essa Shotgun foi modificada para usar as cápsulas. Especialização. É ódio. É ódio. É ódio. É ódio. É ódio. Especialização. Hehehehe Say hello to my little... Arma de Neoclino Eu sei que os equipamentos, eles tem tias aqui nesse jogo A arma de Neoclino mais barata, se não me engano, ela não recarregava E a versão melhor recarregava com o tempo Vamos lá Um grande acelerador de... Uma arma de... Que é um acelerador de grandes partículas É usado por exercistas experientes com uma poderosa e confiável arma defensiva Entidades que forem acertadas pelo feixe de Neoclino podem temporariamente ser expulsas, desfeitas Dispel é desfazer, mas aqui... dispersas eu acho que seria a melhor tradução A mesma coisa quando eu estava falando da shotgun, acho que dispersa é a melhor tradução A arma de Neoclino também é capaz de destruir a influência de entidades sobre um objeto... um totem amaldiçoado E ela vai recarregar devagar quando não em uso E aí 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 Deve-se ter cuidado quando uma dessas está por perto Algumas vezes podem ser só brinquedos e algumas vezes podem ser uma ameaça mortal É mais ou menos essa a ideia Que ela seria possuída e tal Nem todas as entidades vão ter todas as evidências disponíveis Entidades mais fracas vão ter apenas três evidências Enquanto entidades mais fortes podem ter até cinco tipos de evidência A quantidade de evidência disponível depende do contrato Ok Ok Fotocâmera Tirar uma foto do manequim na sala escura Orbs e fantasmas podem sempre ser vistas através de foto da câmera fotográfica ou de vídeo Sempre serão encontradas na sala do pavor Essa aqui é a sala do fantasma A sala do pavor é a localização onde o exorcista vai ter mais chance de exorcizar as entidades especialmente Se ele estiver procurando por evidência de áudio ou do livro Equipe picante Equipe picante Infestation Se você exterminar a infestação de Seja baratas ou moscas Você enfaquece a entidade Acenda um incenso próximo ao enxame de moscas para errar de caos Ok Cratch the sector Ok Pratch the sector Pratch the sector Quando ativo ele vai brilhar amarelo quando uma entidade estiver próxima e vermelho Se a entidade em um raio grande estiver atacando Vamos ver se é que é melhor Dar fogo Vamos ver se aqui tem nada Você precisa abrir e mantê-lo na mão. Nem precisei perguntar. Só que chega perto e já apontou. Tirar foto, tirar foto. Tirar foto, tirar foto. 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 . 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 com qualquer superfície plana. Eu já tirei foto, mas não comprou... Ah, será que é isso? 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 Ah, não tem nada aqui... Depois eu volto... Eu acho que eu vou falhar porque isso aqui não parece estar funcionando direito. Vou tentar ficar exatamente em cima... Estou em cima do marcador ali. Eu tirei foto dos três negócios. O que você mais quer de mim? O que você quer de mim, Cacilda? Ah, eu acho que tem que primeiro usar a outra câmera... Não é isso? Acho que tinha uma parada assim... Primeiro você usa a câmera de instantâneo... Aí depois você tira a foto com a câmera normal... Porque essa câmera torna a coisa visível para a foto. Tinha uma parada que eu acho que era assim... É, agora concluiu... Também tinha aqui no chão... E aí... pode captar EVP ou evidência de rádio. Se uma entidade tiver evidência de áudio, a Security Box vai funcionar apenas dentro da Drive Room ou muito perto da entidade. A Spirit Box também vai mostrar o tipo de evidência que está sendo ouvida. Use a enciclopédia para mais informação. Tá, tem que me aproximar da entidade e falar com ela. Eu tenho outra resposta que não vale. Checar a temperatura. Escanear a entidade e dar uma mensagem de erro. Escanear a superfície próxima à entidade vai mostrar a temperatura que a entidade emite. Bom, se a temperatura for fia, na verdade, é um pouco mais importante. A temperatura está treinando. Zero grau. Tirei várias vezes para ter certeza. Entity Analyzer. Entity Analyzer. Nem todas as entidades têm essa evidência. Quando não tem, vai aparecer no ScanCode, na análise. Entity Analyzer. 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 . 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 Minha voz está ficando um pouco cansada, gente. Eu vou terminar esse tutorial aqui e aí eu já vou encerrar. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá. O CoachMeader detecta objetos amaldiçoados. O CoachMeader detecta objetos amaldiçoados. Não sei se o violão também era, mas por ver das dúvidas. Exorcismo. A gente pegou esse aqui. Surface Drawing, Book Drawing, Book Writing, Radio, Infestation of Flies. IMF 3 e 4. Temperatura 0. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O incensário em si é para afetar as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, não. A outra vez eu joguei e não funcionou. Funcionou. Foi que ficaram na mesa. Funcionou. Funcionou. Ok. Pentagrama. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou vendo que as vezes saem duas fotos juntas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Olha pra vocês. Peraí. Deixa eu tentar com o outro botão É um objeto ansioso A leitura parou quando eu... Esses objetos estão todos muito perto Eu escolhia um objeto Eu vou fazer a благодарha A única coisa que eu fiz O que eu fiz A liga eu escolher Vamos agora testar cada uma das coisas. É... Todos são mortuais. Macaco... Macaco de Luffy! Tomando o traseiro. Caralho! Tomando o traseiro. 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 Ok, acho que as outras vezes não tinha pego, mas já apontou. Ok, acho que as outras vezes não tinha pego. É, eu vim daqui. Ok. Acho que as outras vezes que estiverem fora do seu veículo ou da drop zone. Ok. 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 Final tips. Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As evidências aqui não identificam a entidade. As evidências aqui servem para saber o que você precisa para eliminá-la. É diferente do fósforo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu acho que ele... Foi para essa câmera quando eu cliquei no negócio... É... Ok... Ghost orb... Ghost orb... Será que isso é a evidência aqui? Não, eu acho que é só a localização da sala. Então, nós deixa isso aqui por enquanto... Então, nós deixa isso aqui aqui por enquanto... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Sai, sai, sai... Só tem um... Só tem um DXL, então é esse. Não precisa nem pedir. Assim que a coisa tampouro... Ah... Book drawing... Mais alguma coisa... Mais alguma coisa... Não precisa ver... Que... Não precisa... Não precisa ver... Ah... Não precisa ver... Ok. Ó. 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 Você não usa tudo Foi mais para descontar a raiva do que É um poltergeist Ou um revenant Ou memory Ok Rádio Falta o radio E temperatura Temperatura Menos quatro Tchau 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 Can you talk to me? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Apaguem O que é isso? Esse efeito, tudo bem, a pessoa está voltando, ela está acordando, mas é meio chato essa demora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu fui jogado, é isso? Eu não estou conseguindo nada que diga que é rádio. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe! Mãe de Mãe! Mãe de Mãe de Mãe! Mãe de Mãe de Mãe! 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 Mãe de 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 Mãe! Mãe de 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 Mãe! Mãe de Mãe! da incidência que estava vendo ali. Jogar só na entidade, porque a entidade tem que ficar salgada, muito bem salgada. Assim a gente mata a entidade de pressão alta. Ok, eu acho que o próximo é o Tiger Eye. Ass Blaster, cadê você? Eu chamo ele de Ass Blaster porque ele é só um prazer. É um prazer com pernas, mas nada mais. Ass Blaster! Eu joguei no Fantasma, mas eu vou jogar uma sala, independente de ser o Fantasma, só para... Ah, que certeza. Eu não quero jogar em você agora. Ass Blaster, dá licença. Se demorar, eu vou enfiar isso aqui no seu fiofó. Você não vai gostando. Então... Ok. Vamos lá. O que tem que fazer agora? E depois de salgar a entidade e apedrejar ela, você tem que jogar uma aguinha para passar. Ass Blaster! Ass Blaster! Cadê você agora? Ass Blaster! Cadê teu caselo gordo? Não gostou do caselo gordo. Não gostou do caselo gordo. Eu me afastei um pouco para parar os batimentos cardíacos. Eu vou esperar ele aparecer ali na frente. Aí nós taca a água nele. Ass Blaster! Eu não sei o gênero do Ass Blaster, não dá para ter certeza. Aí... Não foi nele? Não foi. Não, não. Não, não. 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 Mas ele tá muito pela vida comigo agora. Tá aqui uma pão de coisa na cara dele. Mas as pessoas, porque as pessoas... Limpar a sala com incenso. As blaster! I'm going to shove this on you. I'm going to shove this on you. I think it works. The sound of the ghost goes on you. I think it works. Eu não tinha certeza se o Tiger Eye tinha contado ou não, mas contou, pelo menos. Eu ainda não sei qual é a aparência do Poltergeist e do Revenant, mas a memória, a gente já sabe que a aparência é aquele fantasma incompleto. O Revenant é o King Gatinha, está sempre rastejando, não ia falar uma outra coisa que menciona o número 4, mas pode ser interpretado de uma outra forma. Muitas entidades podem rastejar, mas ele sempre vai estar rastejando. Eu acho que o Poltergeist deve ser a entidade que fica remessando coisa, deve ser isso. Está sempre visível, o contato visual leva a ferimento ou pior. Esses três são os iniciais. Demon, nível 19. Ele ri. Child. Tem a aparência de uma criança. Clown é porque é tudo o que precisava. Sempre foi ter aparência de palhaço. Tenha cuidado com balões. Prefere a interação de áudio. Nível 42. Locations. Essa aqui, Lost House, é a localização de ouvir vídeo do YouTube. A mansão do Pianista, eu acho que eu também já vi em um vídeo, não tenho certeza. Esse castelo eu já vi em um vídeo também, mas faz muito tempo. O cemitério eu não sei se eu vi. Esse aqui aparece na página... O castelo que eu falei que eu vi, eu não sei se aquele anterior ou se é esse aí, esse baronado Gunther. Esse aqui aparece na página de Steam. A casa aqui é o que a gente viu, o que a gente jogou. Nunca vi isso aqui. Esse aqui eu acho que eu já vi em um vídeo, esse aqui eu acho que eu não vi. E esse eu também não sei se eu já vi. 9 para 1500, 1100, 1100, 1200. Já está descavado. 1500, 1500, 1000. 1100, 1500. 1500. Ah, já está descavado esse. Ok. Está aberto já. Tá. Esse jogo parece que tem o mesmo problema que o Fasmo tinha no começo, que os mapas são aleatórios. Você não pode escolher. Hoje eu quero jogar tal coisa. Eu ganhei acesso ao item de Revival, ao kit de Revival, para reavivar e ganhei 1500. Bacana. É isso. Eu simplesmente saio agora. Quanto que eu vou. Quanto que eu vou. Tchau. 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 só para o começo e clicar lá na vanda na vanda não entra ai o aprendiz ganhei aqui uns acolades depois eu vejo ganhei uns um negocinho lá dos os ativements pensei em acolade mas não era acolade o nome agora sim tenho 1900 estou nível 2 e por hoje é só pessoal porque a minha vista está muito cansada eu preciso descansar um pouquinho e tenho que colocar essa coisa toda para editar para vocês provavelmente o vídeo vai atrasar um pouco hoje eu não tenho certeza porque eu estou gravando isso no dia que você vai ao ar a noite eu acabei dormindo demais e não consegui gravar bom estou indo ai pessoal tenho que gravar isso tudo para vocês até mais aproveitando a gente mas eu acho que vocês